Música Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossa viagem Eu já contei aqui no canal Sobre como o Cristina rouba a roupa das gopis Mas vamos nesse local hoje Primeiramente vamos entender o que aconteceu Cristina veio para a terra E ele era a vida e alma de todos que o conheciam Todos amavam Cristina Em especial as gopis Que eram as meninas que ajudavam nas atividades pastoris Elas amavam tanto Cristina Que queriam que ele se casasse com elas Então elas oravam a todos os semideuses Para que eles abençoassem elas Dando Cristina como marido Mas não era apenas uma menina Eram todas Na sociedade da época Era comum Que eles se casassem cedo E elas Com sete Oito Nove anos Queriam que somente Cristina Fosse o futuro marido delas O que acontece É que Cristina É o senhor supremo E apareceu nessa terra Como uma criança E como ele está no coração de todos Ele sabe o que cada um está pensando Ele resolveu então fazer uma brincadeira Na qual ele simbolicamente casaria com todas as meninas ao mesmo tempo Então Ele aproveitou um dia Em que todas elas foram tomar banho no rio Yamuna Num lugar onde somente as meninas ficavam E foi roubando a roupa deixada por elas Uma a uma Enquanto elas estavam nadando Depois de um tempo Depois que a água começou a ficar gelada Elas começaram a sair Mas perceberam que suas roupas Não estavam onde deixaram Imagine Uma centena de meninas Crianças Que se deram conta Que estavam sem roupas Quando elas olharam para uma árvore Puderam perceber Que nos galhos mais altos Estavam todas as suas roupas E dentre os galhos Estava Cristina Elas se mostraram muito bravas Mas internamente Estavam muito felizes Pois na cultura védica Normalmente É somente o esposo Que poderia ver uma moça nua Para elas Isso era um sinal Que Cristina desposaria todas ali Elas falaram que Cristina Deveria devolver a sua roupa Senão elas falariam Para o pai dele E ele disse Que o pai dele Estava velho E com certeza Não faria nada Então elas falaram Que falariam Para o rei local Kansa Que repreenderia Cristina E toda a sua família E Cristina disse Que não tinha medo dele O tempo passou E elas começaram A ficar congeladas E resolveram Ir até a Cristina Para buscar suas roupas Isso pode parecer apenas Um ato de luxúria Mas eu lembro vocês Que do ponto de vista Védico Era apenas Brincadeira De crianças Esse ato Nós não podemos analisar Com nossa visão atual Temos que analisar A sociedade da época O fato É que esse local É considerado Um dos mais abençoados De todo o planeta Pois os sentimentos De amor Afloram ali Cristina devolveu A roupa De todas as gopis E como vemos A árvore original No qual Essa atividade Aconteceu Ainda está em pé Centenas de peregrinos Vem pedir as suas bênçãos Aqui Na sociedade indiana É comum Que as pessoas Peçam um bom casamento Mas os grandes devotos Pedem Um relacionamento Eterno Eterno Com Krishna Então pessoal Estão gostando Curta o vídeo Compartilhe Se inscreva no canal Se caso você não for inscrito E se quiser dar uma ajuda Pode ser membro Aqui tem uma contribuição Simbólica Na qual você vai receber Prêmios Exclusivos Até mais Até a próxima Prêmios 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 Amém.